Mas com certeza eu acho que a gente chegou no ponto que a gente é o melhor time pra sair com a vitória amanhã. Salve, salve, galerinha do Mais. Estamos aqui com o Kalec depois dessa série contra a INTZ. E amanhã a Red vai enfrentar a Peng. Kalec, eu não posso deixar de começar a entrevista te perguntando. Você acha que a Peng chega já meio churrascada amanhã por conta do último confronto contra a Laude? Eu acho que quem poderia responder melhor é ser a Peng. A gente não está muito preocupado com o estado psicológico deles. Eles vão chegar, se chegarem bem, se chegarem mal. A gente está pensando em como eles jogam dentro do servidor, qual estratégia a gente vai usar, como a gente quer enfrentar eles. Então, não sei se eles vão chegar bem ou mal. Não é o que a gente está pensando. E no que vocês estão pensando? Justamente na parte estratégica. O que a gente quer usar contra eles, por onde a gente quer rodar o jogo, que momentos do jogo é melhor a gente lutar, quais momentos não são. Focar nessa parte mesmo da análise do jogo, que eu acho que é o que a gente tem que fazer. Bom, e falando em análise, hoje no primeiro jogo, mesmo tendo sido um estompe da Red em cima da INTZ, por que você acha que demorou um pouquinho ali para a Red finalizar o game? No primeiro jogo, por que demorou? É, eu acho que assim, quando a gente ia finalizar o jogo, o Titã acabou morrendo no mid, quando a gente estava com o Barão. Senão o jogo eu acho que teria acabado bem mais rápido. Eu acho que foi só mesmo nessa hora de finalizar, abrir a base deles. A gente acabou comentando alguns erros individuais, dando um passo um pouco a mais, dando uma morte bobo outra ali, que aí atrasou mais o jogo. Bom, e você acha que a série de hoje foi meio bagunçada? Meio bagunçada, acho que um pouco bagunçada, não chegaria no meio. Acho que foi um pouco bagunçada, mas acho que foi bagunçada em grande parte pela proposta da INTZ. Eles são um time que briga muito, que gostam de montar composições que podem dar engage, que podem lutar. E eles vieram com uma boa preparação, na minha opinião. Então, toda série que acaba ficando com jogos disputados, que os objetivos são todos contestados, fica ficando um pouco bagunçada. Nenhum time acabou guivando quase nenhum objetivo ao longo de todos os quatro jogos. Então, acho que por isso que dá um pouco essa impressão. Você disse que analisou que a INTZ veio bem preparada. O desempenho deles, como você analisa hoje? A INTZ? Eu acho que foi um bom desempenho. Eu acho que a equipe deles sempre foi bem treinada e bem organizada. Eu acho que também, em questão de estratégia, de draft, eles vieram bem preparados. Então, isso, por mérito deles, colocou uma certa dificuldade para a gente. Mas, no final das contas, o nosso coletivo, e acho que especialmente a qualidade dos nossos jogadores, se provou superior e a gente conseguiu demonstrar isso através dos jogos e ganhar a série. Bom, falando um pouquinho ali de meta, a Kaisa está muito forte. E o Ninja, ele até que jogou bem de Kaisa hoje, né? Você acha que ele deu aula de Kaisa ou o Pique só está forte mesmo? Eu acho que o Pique está forte e ele jogou bem. Eu acho que as duas coisas fazem parte. Bom, e você acha que o formato de jogar hoje e jogar amanhã dá uma atrapalhada na rede? Acho que atrapalhada não. Acho que é um pouco cansativo, mas a gente usando bem o tempo que a gente tem agora, as nossas horas e descansando legal, eu acho que não tem grande problema. Até porque a gente teve duas semanas para preparar para esse final de semana. Se fosse uma semana só, talvez fosse apertado demais. Mas a gente teve duas semanas que deu tempo de mudar bastante coisa no nosso jogo. Treinar tanto para as situações contra o NTZ quanto para o PEN. Então, eu acho que está tranquilo. Bom, e com relação a mirar na final e enfrentar a Lodge, você acredita que a Red pode proporcionar uma final mais emocionante para a gente jogando contra a Lodge do que um PEN e Lodge na final? Eu não sei. Primeiro eu quero focar na PEN, não quero pensar na final ainda contra a Lodge. O jogo mais importante, todos os meus pensamentos, eu quero que esteja na PEN, para a gente primeiro ganhar essa série, depois a gente pensar na Lodge. E aí se a final vai ser melhor do que contra a PEN, se a gente chegar lá, a gente vai mostrar. Bom, e falando no confronto de amanhã, como está o ânimo dos meninos? Porque durante a fase regular do split, rolou muita farpa entre os meninos da Red e os meninos da PEN, a relação das torcidas também? Eu acho que o nosso time está num momento que ele está mais focado nos treinos, no nosso desempenho, como a gente quer jogar o jogo, não tanto focado num confronto específico contra a equipe adversária. E também a gente tinha o jogo da NTC antes, então ninguém teve nem tanto tempo para pensar na PEN assim até então. Então eu acho que a gente só estava focado em melhorar o nosso jogo, focar no nosso. E nada muito especial contra a PEN, sabe? Ah, confronto contra a PEN, ah, treta com os caras. Acho que isso aí não foi assunto as duas semanas inteiras. Bom, ao longo do split, foi muito criticado o early game da Red, né? Que era muito bagunçado, que era um time que encontrava vitória ao longo do campeonato. Como foi para vocês estarem ajustando isso? Foi uma jornada, a gente identificou alguns problemas e nem sempre foi tão rápido de aplicar as soluções que a gente desenvolveu. Mas eu acho que a gente trabalhou aos poucos bem em cima disso e a gente chegou agora num ponto que a gente está bem satisfeito com o nosso early game. Eu acho que é evidente a mudança que teve. A gente está bem mais seguro que a gente pode começar o jogo bem ou na frente. E quais as suas expectativas para amanhã? Só para a gente finalizar. A expectativa é que seja uma boa série, uma série difícil. Eu não acho que vai ser fácil contra a PEN, mas com certeza eu acho que a gente chegou num ponto que a gente é o melhor time para sair com a vitória amanhã. Bom, galerinha do mais, essa foi a nossa entrevista com o Kalec. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho